Hi princess, hi boys, hi crianças de plantão. Como vocês viram no título do vídeo, o vídeo de hoje é o que vocês viram no título do vídeo. Eu ouvi falar alguns fatos de infância que aconteceram comigo e que se não aconteceu com você, você não é uma criança. Nunca fui uma criança, porque é impossível não ter acontecido com você, entendeu? Eu sou alienígena, tá? O que todo mundo já fez na infância, tá? Então vamos pro vídeo. Uma coisa que sempre acontecia quando eu tinha 6, 7, 8 anos por aí, infância, né? O que acontecia? Eu corria atrás de menininho que eu gostava. Os que eu não gostava, eu descartava. Era tipo assim, vamos fazer uma simulação. Ô sua baixinha feia! Nossa, menino, sai de perto, seu filho nojento, sai daqui! Agora, com o menino que a gente gostava, era tipo assim. Ô sua baixinha feia! Nossa senhora, para! Volta aqui, menino! Pois é, e a gente corria a escola inteira atrás do menininho pra bater no menininho, pra chamar a atenção do menininho, porque a gente gostava do menininho. Né? O próximo fato era a gente se empirique, tá toda pra ir pra escola. Pra chamar a atenção dos menininhos, ou principalmente pra fazer graça pras meninas, que você achava top, né? Olha, minha mãe comprou pra mim, olha. Tipo assim, minha mãe comprou, acho que foi meio caro, assim. Minha mãe até comprou um celular pra mim, só que minha mãe não deixou trazer. Mas minha mãe comprou um celular móvel doce pra mim. Só que ela não deixou trazer, porque tem que tomar cuidado, né? Mas olha, ela me deu também, fica super bonito, fica super fashion. Outra coisa que sempre acontecia, era quando você terminava de copiar o deverzinho ali fácil, tipo 2 mais 2, né? Aí você termina os exercícios primeiro, termina primeiro de todo mundo, e a coisa que você quer fazer é erguer a mão, falar que você terminou pra mostrar que você é top, que você é rápida, terminou tudo ali, na moral, entendeu? Professora! Eu terminei! Aqui, aqui, eu! Eu terminei! Primeiro foi eu! 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 Aqui! Ó, você acha? Você acha que eu não sei o que você faz? É isso, querido, você acha? Ó, 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 tô chegando, hein? Ó, ó, que é isso aí? Mas só de castigo vai se apaixonar, você ganha! Outra coisa que eu sei que você fazia com a sua amiga, com a sua parceirinha que sentava ali do teu lado, com a tua besta que sentava ali na tua frente, você acha que eu não sei? Sei sim, migues! Sei sim! O que que era? Era competir quem terminava o exercício primeiro, né? Ou você, a menina, pegava e falava assim, onde você tá? Eu tô ali no um, dois, três, terceiro parágrafo, terceiro parágrafo? Ok! Pera aí que eu vou copiar, já tô indo. Ó, você acha que eu não sei o que você copiava antes dela? Ela falava pra esperar? Você não esperava, não! Outra coisa, outro fato de criança, que tudo, todo, todo motivo das coisas era sua mãe, né? Tudo, tudo que acontecia, você falava pra sua mãe. Era tipo assim, minha mãe comprou uma bala pra mim, só que eu não vou dividir com ninguém. Não tem problema falar tudo pra minha mãe mesmo? Mas, outra coisa que eu tô ligada que você fazia, principalmente se você for menina, tô ligada que você fazia, que é pra chamar a atenção do boy magia ou pra fazer recalquezinho ali pras inimigas, né? Que era dançar. Eu não acredito até hoje que eu fazia isso, entendeu? Meu Deus do céu! Que era mais ou menos assim. Então, amores, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e se identificado com pelo menos alguma dessas coisas. Porque se você nunca fez isso, amigo, desiste da vida, tá bom? Desiste. Se você é homem aí, provavelmente você não se identificou tanto quanto, né? Tipo assim, tanto quanto. Então, deixa nos comentários alguma das coisas que eu não falei aqui que você fazia na sua infância pra gente comunicar e talvez você seja mais louco que eu de fazer algumas coisas assim que não tem muito cérebro, né? Pra pessoa fazer uma dessas coisas, né? Tipo, dançar um funk na frente de todo mundo. Eu acho bem bizarro isso, entendeu? Pois é, eu acho que tipo... Vou beber uma água. Então, esse foi o vídeo. Deixe seu like aí embaixo. Sem desculpa, que tem muita gente que esquece de deixar o like aí. Então, deixe seu like pra me ajudar na divulgação do canal. E, por favor, divulgue esse vídeo pra alguma amiga sua que você sempre... Sempre viveu sua infância com ela e tem um desses casos aí que eu falei, um desses fatos que você já fez com ela e tudo mais. Enfim, ou com ele, né? Não sei. Enfim, um beijo pra você. Deixe seu like, deixe seu comentário, não esquece. E se você puder, compartilha em três grupos do seu WhatsApp, um grupo do seu WhatsApp, não sei. Gente, rumo aos 200, pra gente chegar aos 200. Eu vou fazer um desafio e quando eu chegar aos 200, vou pintar meu cabelo. Vou pintar. Mentira, mentira. É brincadeira. Talvez. Mentira. É brincadeira porque, né? Mentira, é mentira. Então, é isso aí. Beijo e até o próximo vídeo. Ah, gente, mais uma coisa. Por enquanto, eu vou ficar um tempo, assim, sem mandar beijo de novo, porque eu tô fazendo vários vídeos. Aí eu coloco, eu posto, coloco no privado. E conforme o tempo, eu vou publicando e deixando no público pra todo mundo ver os vídeos, entendeu? Porque fica mais fácil pra mim, porque sempre tem semana de prova, essas coisas aí fica meio difícil pra mim postando, tipo, terça. Essas coisas assim. Então, é isso. Agora sim, estou indo. Agora sim, estou indo. Acalma aí. Acalma aí. Beijo e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.